Eu imagino a gente daqui 30 anos Eu imagino o mundo todo diferente Eu vejo um lugar coberto de flores Só pra nós dois Eu vejo um espelho e cabelos brancos No mesmo sorriso de 18 anos Eu vejo uma vida inteira pela frente Só pra nós dois Só pra nós dois Eu vejo as crianças no nosso jardim Com desenho na mão, lápis de colorir Uma casa no campo como você sempre quis Eu vejo uma caixa com recordações Com nossos bilhetes, vários corações Contando a nossa história em muitas canções Eu vejo um espelho e cabelos brancos No mesmo sorriso de 18 anos Eu vejo uma vida inteira pela frente Só pra nós dois Só pra nós dois Eu vejo as crianças no nosso jardim Com desenho na mão, lápis de colorir Uma casa no campo como você sempre quis Eu vejo uma caixa com recordações Com nossos bilhetes, vários corações Com nossos bilhetes, vários corações Contando a nossa história em muitas canções Eu vejo as crianças Eu vejo as crianças no nosso jardim Eu vejo as crianças no nosso jardim Com desenho na mão, lápis de colorir Uma casa no campo como você sempre quis Eu vejo as crianças no nosso jardim Eu vejo uma caixa com recordações Com nossos bilhetes, vários corações Contando a nossa história em muitas canções Eu imagino a gente daqui 30 anos Eu vejo as crianças no nosso jardim